O teste agora é o celular sem a capinha. Aqui é o frigorífico, que eu mostrei lá de cima. Só para fazer um teste, para ver a diferença de ele tremer e a diferença da estabilização do celular. Aqui ele está sem a capinha, porque a capinha pega um pouco. Eu fiz os testes lá no gimbal, eu percebi uma coisa, eu percebi o gimbal do jeito que ele estava, eu estava usando com a capinha, e eu acredito que ele não estava bem equilibrado lá no gimbal, você precisa procurar um equilíbrio com ele desligado. E depois você... Para você usar ele, né? Senão o gimbal faz muitas forças. E o gimbal, ele... Uma coisa de uma hora e meia, ele estava descarregando. Esse gimbal nunca descarregou. Né? O gimbal nunca descarregou comigo. Fazendo um caminhado. A caminhada é longa, ele nunca descarregou. Mas beleza, aí o que eu fiz? Eu fiz o teste, coloquei ele para carregar, o carro deixei ele bem carregado, e tirei a capinha, deixei ele bem equilibrado lá. O que é quando eu falo deixar bem equilibrado? O gimbal, ele posiciona o celular em uma posição. Ele vai sempre deixar o celular, no caso, no horizontal, vamos dizer. Vai deixar na horizontal. Então, se você não posicionar ele, quando eu vou fazer o equilíbrio, eu, desligado, eu já deixo ele mais ou menos, né? Na horizontal, né? Equilibrado ali. Aí você vai controlando as distâncias, controlando a... Como eu posso dizer? Aqui, a regulagem. E assim, você consegue... Olha aqui, ó. Aqui é o antigo frigorífico. Deixa eu marcar. Aqui era o quê antes? O que era aqui antes? Aí era o quê antes? Aqui era um frigorífico. Ah, então fazia parte lá do... Fazia parte lá de cima. Ah, entendi. Valeu, obrigado. Olha lá, tá vendo? É o frigorífico antigo e o frigorífico novo. Lá no fundo. Eu já tirei foto aqui, já coloquei lá no Instagram. Mas... Vamos... Tirar. Vamos pegar ele bem de frente. Aqui. Bem de frente. Né? Fazer uma... Uma coisa bem legal. Ó. Olha aqui, velho. Meu Deus. É isso que tem que ter mais... Que ster. É isso que... Agora aqui O celular está esticado O pau de selfie Está esticado o pau de selfie E sem a capinha Sítio São José Sítio São José Sítio São José Sítio São José Um monte de plantação Lá em cima do frigorífico Olha os bordos Olha aí Bordo 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 Bananinha Bordo O outro lado é sol Olha lá Dá para ver as galinhas E vamos subindo, olha isso, que é valinhas né, macuco. Fugiu do sol, aí, vai em cima, bora. Aqui tem uma estradinha, eu não sei para onde essa estradinha vale, acredito que seja com alguma propriedade, e que seja com alguma propriedade. Aqui, quando eu falo alguma propriedade, porque às vezes tem a entrada assim, você acha que é uma estrada que vai para sair do outro lado, do outro bairro, não é. Ela termina numa porteira, termina numa proteção. Aqui tem muito disso, só aqui, aquele prédio verde que a gente viu lá do outro lado, ele tem que ir para sair do outro lado, e eu subi aqui e passei lá na frente, passei lá na frente. Sua ventinha lá, passei lá na escola. O Poço de Saúde, os dois pesqueiros, estou entrando aqui, olha. Aqui tem chacras, chacras, alianças. Olha lá, estou subindo aí. Vê a volta lá e estou retornando agora. Lembrando que, só para lembrar para mim, que aqui eu estou com o pau de selfie, o bastão de selfie esticado gravando, entendeu? Campau, há muitas plantações, olha. Campau lá em cima, campau aqui, plantação, 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 campau lá, Campau. Eu acho que aqui a maioria das plantações que tem aqui é dessa Campau, isso é grande, hein? Tem aqui, tem lá para o lado do Saltinho, né? Não sei, eu não vejo, eu não vejo outro nome. As empresas de frutos aqui. Aqui tem um... Aqui tem um... Aqui tem um papo turista. Antigamente tinha uma praca dizendo que era ali. Tinha uma praca ali. Tinha uma praca ali. Tinha uma praca ali. Tinha uma praca ali. Não sei de perto. Não sei de perto. Continuando aqui na Mario Covas, né? Agora fazendo gravação com o celular diretamente na mão. Eu acho que com ele Diretamente na mão Não tem tanto atrito Legal É um colorido só né A natureza Vermelho, verde Amarelo O pretão do asfalto E o solzão Vindo lá Aqui a gente sai Lá do outro lado, aqui eu já passei A gente sai lá A gente pode seguir Sair lá na ponte Para descer lá Para o saltinho Vou pegar A luz de Queiroz E sair lá na frente Aqui na frente Vamos que vamos Olha Que bonito né Celzão azul Celular Na mão Porque com o bastão De selfie Tem a trepidação De eu estar andando E o equipamento O bastão Ele tem as folgas Que nos encaixe Por mais que você encaixe O celular encaixadinho ali Ali tem as folgas Então eu acredito Que na mão na mão Está aqui Está firme Mas vamos ver depois Lá É uma comparação Né Vamos ver como que fica O celular por si mesmo Ele já tem a estabilização dele Olha Eu comprei esse celular Com o estabilizador Sem saber Sem saber Graças a Deus Tudo deu certo Eu ia comprar um celular Até um valor Né Mas deu certo De eu comprar Um outro De outro valor E eu falei para a moça Eu falei para a moça Eu estou aqui A procura de Armazenamento A procura de Armazenamento E De câmera Né Ali um espéio de abacate Abacate Para os cachorrinhos Esses cachorrinhos É só eu vim aqui Eles descem Que descem Rasgando Mas não morve Não Você não tem que Ignorar eles Ignorando eles Eles não morvem E como eu estava Falando do celular Aí eu falei Para a moça Beleza Aí Foi Então tem um celular bom Aqui para você Ah beleza Aí O que eu sempre penso Tem o gimbal Estabilizo no gimbal Estabilizo no gimbal A imagem vai ficar estabilizada Porque eu vou estar sempre usando o gimbal Quando eu quiser fazer a gravação E quando eu faço uma gravação assim Sem estar no gimbal Igual hoje Igual hoje Eu já passei o gimbal Igual eu já falei Então Quando isso acontece Que fica muito tremido Eu jogo no programa No google fotos E lá tem um esquema De você estabilizar o vídeo E lá eu estabilizo Estabilizava Ela não fica Ó Fica bem melhor Do que o tremido Pelo programa Fica bem melhor Do que o tremido Mas ele fica assim Uma coisa meio Igual já Uma imagem assim Meia gelatinosa Meia Estranha Né Dependendo do caso Fica legal Dependendo do caso Ela fica legal Aí quando eu chego em casa Eu vou ver todas as configurações De câmbro a tudo Aí fala que ele estabiliza Aí eu fui ver vídeo Né Vídeo porque Quando eu quero fazer as configurações Eu entro no youtube lá E vejo os vídeos E E nos vídeos Né Na comparação dele Com o outro celular Ele é M62 Se eu não me engano Eu estava comparando Com o A20 Né Aí O cara falou Da câmera Que a câmera tem Estabilizador Aí já fiz os testes Já Já fiz a gravação Pra ver se Como que fica Fica bem estabilizado Fica legal Né Com o gimbal Fica melhor ainda Né Com o gimbal Fica melhor ainda Então É Aquele negócio Né Tudo deu certo Eu gosto de fazer vídeos Preciso de De uma estabilização Na imagem E graças a Deus E graças a Deus Vou dizer Graças a Deus O celular que eu comprei No vestimento Que eu fiz Esse celular Já veio com Um Um diferencial Que é algo Que eu preciso Né Que é a estabilização Da imagem Da imagem Né Aquele negócio Quando a gente Confia A gente Pede a Deus Tudo Né E a gente Pensa positivo As coisas Vai acontecendo E Aconteceu Isso Né Eu Eu nem sabia Que celulares Tinha Câmera Que estabilizava Nem sabia E também Eu só Gopro Nem Nem imaginava Nem imaginava Por isso Que eu nem fui Atrás De quando eu Comecei a pesquisar Para comprar Nem digitava Lá Celular Com câmara Estabilizador Nem Não fazia isso Mas Tudo deu certo E vamos que vamos